Em trevas eu andei, sem conhecer a luz Nem tudo acreditei, mas menos em Jesus Já morto no pecado estás, falou-me, pois Jesus Mas vida em mim tu acharás também eterna luz A sua voz ouvi, minha alma se alegrou A vida consegui, a luz que me ofertou Nem nada mais confiarei, senão em meu Jesus Somente a Ele seguirei, pois tenho eterna luz Jesus comigo está, eu nada temerei Ninguém me afastará, meu amado Rei E quando tudo aqui vindar, me levará Jesus Aos altos céus pra descansar, pois tenho eterna luz Aos altos céus pra descansar, pois tenho eterna luz Amém 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 Amém